Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson de Manada, já sabe, deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal E hoje eu vou fazer um tutorial sobre Praga Estelar, tá? O que seria Praga Estelar? Esse é um evento, gente, eu jogo há 5 anos, imagina se eu jogo há 5 anos Já completei, um pouquinho mais agora, com um pouquinho mais de 10 mil horas de jogo E eu, esse evento só veio 3 vezes, imagina, só vieram 3 vezes durante todo esse período que eu venho jogando o Warframe O que é interessante aqui, gente, a gente vai ter parte de armas que são raríssimas, que só vem na Praga Estelar Arcanos e também, o mais importante é que você vai conseguir pegar a forma prontinha Então a gente vai fazer um tutorial completinho, passo a passo, que você tem que fazer, beleza? Seguinte, olá, Praga Estelar Consul tem um problema, uma enorme fervura infestada invadiu a atmosfera da terra, caindo fora de setos Conforme a fervura cresce, ela gera infestados raivoltos, colocando toda a vida nas planícies em perigo Então o que vai acontecer? Vai ter aqui um eventozinho, sei lá, pra setos No portão lá de fora, que é onde acontece toda essa nossa brincadeira aí Como jogar? Presta atenção, visite o consul e inicie o contrato de recompensas da Praga Estelar Certo? Olha como funciona, como que é a temática, gente? Lá fora, vá às planícies e encontre um recipiente de toxina que está dentro de uma caverna Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar, você vai com o personagem até essa caverna Pega o recipiente e aí você vai fazer o que? Olha lá, leva o recipiente para uma máquina misturadora e defenda Então é uma mistura, é uma mistura de, né? Você vai lá, pega, captura, vai, defende Depois a gente vai levar um drone, tá? Vai carregar esse drone até um lugarzinho e vai matar o infestado que é o boss do jogo Beleza? Desse evento O que que acontece, gente? Ó Presta bem atenção nessa parte, ó A filaxia do Adron pode ser encontrada, ser tirada a partir do diagrama lá na Nakaki Certo? E o catalisador Você precisa de dois itens, tá? Dois itens para poder entrar nesse evento Mas assim, você vai ter um mapa mais simples, um mais normalzinho, um pouco mais difícil Então você precisa fazer filaxia, presta atenção nisso aí E também o catalisador, tá beleza? Então onde você vai fazer a primeira parte aqui, ó O evento está onde? Ó Você vem aqui, no seu, na sua navegação, você vem aqui, ó Beleza? Evento E aí você tem aqui, ó Você tem 13 dias, tá gente? Ó 13 dias a partir de... Era 14 com ontem, tá? Então você tem 13 dias Vale a pena você dar uma paradinha e fazer as suas coisas aí Fazer isso aqui, tá? Beleza? Então lá Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer Vamos lá no dojo, tá? E vou te mostrar aqui, ó Já vai ter que ir e voltar Tá? E antes de mais nada Vou convidar você a participar das nossas lives, tá? A partir das 18 horas Esses dias eu confesso que estou fazendo live um pouquinho mais cedo, tá? Mas se você quiser dar uma checada aí Vem aqui, às 18 horas Ou aqui não, né? Também, ó Se inscreve no canal, né, rapaz? Aproveita e se inscreve no canal aqui E vem pra Twitch também, tá? Ou então vai na live simultânea às vezes, gente, tá? Segunda, quarta e sábado Segunda, quarta e sexta A gente faz Twitch com o próprio YouTube, tá? Bom, chegou aqui no dojo Aperto o ESC Aperto o ESC Viagem rápida Ó Laboratório de Biologia Beleza? Tá aqui, ó Você vai fazer isso aqui, ó Catalizador infestado Gente, é uma dica, tá? Essa arma aqui Eu joguei com ela ali Ó, mas é a 7, tá vendo? Também dá pra brincar um pouquinho lá, tá? Mas depois eu faço um videozinho Um pouquinho mais falando sobre essa arma Mas isso aqui vale a pena, ó Mas é a 7, essa minha legalzinha E essa aqui é top também, ó Mas é a 4 A Torid tem a forma da Nincarnon Se você pegar essas formas Investe na Torid Tá? Investe também na Cerata Mas isso aqui vai ser mais quando você tiver liberado Pegos de Aço E fazer Mas vale a pena Show de bola? Então você vem aqui, ó Você comprar esse Só uma vez, tá gente? Um diagrama, tá vendo? Aqui, ó Beleza? Comprou o diagrama aqui Você não pode comprar mais Você vai ter um recurso pra pedir Plastilho, ferrite e dano e esporo Beleza? Agora eu vou mostrar onde tá o outro E depois a gente vai voltar aqui Vai ser um vai e vem aqui Do jogo, tá? Vamos lá pra gente você entender Que são dois itens que pede E, né? Providar que você tá aqui Ó, ó, ó Vem aqui pra Twitch A parte de 18 horas Qual um pouquinho antes? Mais 18 horas em ponto Né? Até um pouco antes eu tô Jogando aí o ar firmezinho Aonde você vai encontrar o outro item? Presta atenção Você vai vir aqui, ó Aqui insetos, tá? Se eu gosto mais tanto Tá cheio de gente agora, hein? Insetos, tá? O que que acontece Antigamente Precisa bem atenção Antigamente Tá? Tinha uma parte do jogo Que você tinha Assim, você tinha que colocar isso Nos consumíveis Presta atenção Você não precisa mais Pôr no consumíveis, tá gente? Presta atenção É só fabricar na forja Não precisa mais Pôr no consumíveis A gente que é da antiga A gente tinha que colocar Nos consumíveis Não precisa mais não, tá? Ó, vou apertar ESC aqui Viagem rápida E vou falar com a Nakaki O que que acontece, gente? Ó A Nakaki aqui, ó Tá? Vai ter um evento aqui Especial, tá? Deixa eu pôr aqui no 91 Pronto O que acontece? A Nakaki Tem a mercadoria dela Mas com a Praga de Selar Você tem aqui O abastecimento operacional Beleza? É aqui que você vai trocar Os pontos por itens com ela Mas a gente vai voltar Daqui a pouquinho Falar sobre isso também, tá? O importante é saber Aonde que tá A mercadoria Você vai ter que chegar aqui Gente, no Lashon level 2 ou 3 Se não me engano É rapidinho, tá? Tem aqui, ó Filaxia Beleza? Você vai comprar também O diagrama Show? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai voltar lá na A gente vai voltar lá Na nossa Nave Tá? E vou falar um pouquinho Sobre o que esses dois itens O que era E o que é agora Hoje em dia, tá? Que é mais fácil Ficou até mais fácil Para quem tem bastante Ficou mais fácil Para quem não tinha Tinha muito chupinha, rapaz Você não tem ideia Fez os dois itens Fez os dois itens Você vai vir aqui, ó Na sua foja Tá? Eu já deixei os dois itens Sendo feitos Olha o que é legal aqui, ó Tá? Então a gente tem aqui, ó Catalizador infestado Beleza? Vou reivindicar E vou reivindicar também O Filaxia Você faz cinco por vez Tá? Ó Certo? A construção dele, gente Tá vendo, ó EPS, Pastídeo Ferrite e Nanosporo Certo? Vou construir aqui, ó E demora Apenas um minuto E você tem cinco Com isso aqui Você pode fazer cinco vezes Cinco Cinco vezes o mapa lá, tá? Ó E aqui, daqui Todos esses itens Cocodul E da Diz Gente, isso aqui São tudo itens Que você pega insetos, tá? Lá fora Show? Vou construir aqui, ó São cinco também O que acontecia antigamente, gente? Olha só Que interessante Antigamente, tá? Você tinha que vir aqui Você tinha que vir aqui Na parte aqui, ó De consumíveis Clicava E você instalava aqui Por quê? Vai ter uma parte do mapa Lembra? No texto Você vai pegar O recipiente E vai levar pro misturador No misturador Cada pessoa tinha que colocar Um 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 desse Caracterializador E um de filaxia Só que tinha jogadores Que entravam sem nada E não colocava Aí você queria pegar O Pontuação maior E aí você tinha que colocar Três Quatro Então tinha Tinha muito disso Hoje em dia Se você entrar lá Sem isso O real Te clica já direto Beleza? Tá? E agora vamos falar um pouquinho Sobre Como funciona Lá fora E aí a gente volta pra cá Pra falar sobre as builds Tá? Mas eu vou mostrar aqui Aqui Como você faz isso aqui Vamos lá Vamos aqui Insetos Vamos como Normal Tá? Então você entende essa parte Constrói as partezinhas lá No começo Gente Tem uma pontuação Aqui que você não precisa Mas dá mil de ponto E vou mostrar um pouquinho Sobre os pontos Depois a gente vai mostrar Sobre a Nakaki O que que ela Se usa pra trocar Vamos lá Bom Onde está o evento? Perto do ESC Viagem rápida Vai ter o Konzo aqui Belezinha Aqui tem aqui ó Essa infestação Conta um pequena história Sobre o que é Essa infestação Da pagueira Sei lá Aí vai ter contratos Recompensas Tá? O que que é legal aqui gente Ó Certo? Aqui embaixo Tá? Eu entrei na minha continha Macia Zero Tá? Na Macia Zero Eu não tenho acesso A essa parte aqui Mas eu posso usar Esse e esse aqui Esse daqui É pena que lá em cima O meu No meu No canal ali Fica sumindo ali ó Tá? Mas é o seguinte Aqui Quais as recompensas? Tá? Você vai ganhar 1025 pontos Pense atenção lá em cima Tá? E Level 15 25 Você vai ganhar o que? Vai ter aí ó Curva Indo Um monte de relíquias E assim vai também Pra um modo Pro comum Incomum E raro Eu fiz ontem Por umas 7 ou 8 horas Com os amigos Aqui não cai Aias Beleza? Só que aqui Não pede pra você Nem filaxia E também não pede O catalisador Ok? E você vai tá ganhando aqui Mil pontos A cada vez que você fizer Esse aqui no caso Tá vendo aqui Dá 3200 pontos Só que aqui Você usa filaxia Uma Tá? E usa também Um catalisador Só que aqui dá 3200 pontos Esse é bom E a mesma coisinha Tá? Vai cair alguns itens Mas o mais é maior Que tem em relíquias Aqui que tem Uma diferença Aqui no percurso de aço Tá? É em teatro de aço Tá? O level dos inimigos É de 100 mais Quem tá bem Endgame Dá pra fazer aqui Beleza? Só que você Que tá hoje É mais novato Assim O que você faz Faz um pouquinho aqui Pega os pontinhos Porque você perde esses pontos Pra habilitar Nakaki E subir de level Com a Nakaki Beleza? E aí pra gente Que quer fazer Fazer com Isso aqui é legal Do meio Um cara forte Já dá pra carregar Todo mundo Beleza? Mas dá uma ajudinha aí E vamos fazer o jogo solo Faz um cara meio Mais ou menos fortinho Já faz isso aqui de boa Show? Então vamos falar com a Nakaki Lembrando Faz isso aqui Juntos pontinhos E aí você vai falar Com a Nakaki também Pra fazer o segundo Tá? Aperta o ESC aqui Viagem rápida Nakaki aqui ó Vou de bola O que que ele tem aqui ó Abastamento operacional A Nakaki Você vai perceber aqui Tem três níveis Tá vendo aqui ó Colaborador Nível 1 Aí você vai ter aqui Nível 2 Tá? E nível 3 Como minha conta Tá tudo upada com isso Eu não lembro Pra comprar filaxia Se ele perde o 2 só Porque a gente não deve ter Mas pra subir de level É só você fazer A primeira missão Algumas vezes E aqui vai tá subindo Os pontos aqui Tá? E vai procurando Clicando aqui Pra poder subir de level também Tá? Então você vai ter o level 3 Ó Pode perceber aqui Que eu tenho uns 58 mil pontos Tá? Um total de 494 O que acontece? É Ela não tem um restart De pontuação Certo? Então se você encher Aquela barrinha ali Você tem que ir gastando Vai gastando Ela aí só gasta E aqui é acumulativo Tá? Então eu vou aqui ó Ver mercadorias O que temos de importante aqui Ó lá Isso aqui é bobeira Tá? Tem um embleminha aqui Dá pra cancelar Isso aqui não precisa comprar Você vai pegar direto aqui Isso aqui você pode fazer Não tem necessidade Tá? Esse item também Você vai farmar no jogo Tá? Isso aqui Esse dois mod É interessante de pegar Beleza? Aí tem a filaxia Cine Petron Se quiser também pegar por aqui É mais Também é legal Mais importante Aí que vem As cheias do bolo Esses arcanos E as aus Tá vendo essas partes De as aus aqui Só vem na praga Sei lá Só vem aqui Não vem em outro lugar Às vezes Tem alguns eventos específicos Mas é bem raro Bem raro Tá? E aí você pega aqui Aproveita e pega aqui Pelo junto de cada um O legal Eu vou trazer um videozinho Da parte da asal Eu jogo com essa asal aqui Na minha conta mais se a zero Eu vou deixar aqui No finalzinho do video O encarte Mas eu mostro amanhã Como fazer paga de serar também Sendo mais se a zero Beleza? Mas o que é mais importante Pra nós É isso aqui ó Forma Pode perceber que eu tenho 81 formas No caso Quando você faz o evento Custa 3 mil pontos Pra fazer uma forma Tá? E eu tiro desse ponto Ação sua aqui Das suas missões lá E o legal Que ela vem prontinha Pode perceber que eu vou clicar aqui ó Vou comprar Tá vendo? Vou comprar aqui Vou comprar 9 ó 9 formas Certo? Deu 45 mil de crédito E 27 mil pontos Dá pra cancelar Eu tenho 58 Comprei Ó lá Já tenho 90 formas Beleza? Ó Tem mais 31 mil pontos aqui Vou comprar mais 10 formas Ó lá Vou pôr tudo aqui ó Tudo pra cima 10 Ó 10 formas Por 30 mil pontos Beleza? Olha lá Rapidinho né Eu saí de 80 formas Pra 100 Como eu tô reformando O meu dojo Tô formando salas a mais Eu tô gastando muita forma Então a minha ideia aqui É conseguir pelo menos No mínimo Acho mais umas 100 formas Eu não vou jogar muito Assim como um louco Como eu fiz Eu cheguei a jogar 300 formas Mas aqui no caso Eu vou tá Pegando mais umas 100 e pouquinho Pra deixar nessa minha conta principal Beleza? Então tem que entender Essa parte do mapa Agora vamos falar sobre builds Agora vamos falar sobre builds Vamos lá Vou dar algumas sugestões aqui Lembrando que builds São sugestões Meus amigos Você pode também estar usando Um outro personagem Uma outra arma Então vou dar uma sugestão aqui Do que eu tô jogando Numa gameplayzinha solo Pra ideia também Ajudar os pessoal Que tá jogando Os mais novatos Vamos lá O que vale a pena você entender? Vamos lá O boss O boss final Preste bem atenção nessa parte O elefantes né Que tem lá três cabeças Na barriga dele Você vai perceber Bem atenção nessa parte Na barriga dele Vai ter uma Assim que você estiver nascendo Você vai ver uma linha Meio cinza Certo? E com um símbolo de escudo O que você tem que fazer? Você tem que tirar Esse escudo dele Tá? Ou você tira Com a escola O Nairu Olha que interessante O Nairu O Pada Certo? Ó Caustique Strike Olha lá A segunda habilidade Lança uma bomba de energia Que explode Em um raio de oito metros Removendo um cem por cento Da armadura Caramba É só apertar o dois ali Perto dele ali E você tira a armadura dele Fica show de bola Ou Você pode usar uma gun blade Tá? Que seria o que? A gun blade São armas melee Que dão tiro Entre elas Tá? Você tem aqui Deixa eu pegar aqui No geral usando pra você ver Você pode estar jogando com qual? Vamos ver aqui Qual que dá tiro aqui Nossa Tem tanta arma Você tem a estropa Tá? Que não é difícil fazer Você vai ter a sarpa Também Deixa eu ver aqui No geralzão A sarpa Ou a secundária Se eu não me engano Também atira Deixa eu ver aqui Você vai ter também Uma redimer Vou pegar a redimer aqui Pera aí Ó A redimer Certo? Um blade também Tem a vastil Vastil Ok Isso aqui também Só que essa arma aqui Só vem no aonde? Só vem no nosso Baro Tá? O que mais tem Interessante aqui? Ah Deixa eu ver Se eu não me engano A sarpa 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 Deixa eu ver Sarpa Deixa eu ver aqui Aqui também dá pra tirar madura A sarpa Ah Mas ela é primária É Vai ser mais confuso Não vale a pena não Tá? Então Seguinte Montou isso aqui Você também Agora Vamos falar um pouquinho Sobre o personagem O que eu vou fazer? Por que eu tô usando o Volt? Lembra que você leu o texto lá? A gente vai fazer o seguinte Vamos ver na gameplay Vai ter uma hora Que vai ter um drone no chão A gente vai guiar esse drone Até a infestação Isso demora um pouco de tempo O que a gente faz? Perto do drone A gente usa o 2 Vai acelerar não só Você correndo Mas também o drone Pra isso Você usa a força Pode perceber que a Olha lá Multiplicador de velocidade Três vezes A velocidade normal Beleza? Eu vou estar usando uma arma Também que é a Cedo Gente, ó A Cedo É uma escopeta Então eu coloquei Essa Essa aura Pra aumentar o dano da escopeta E aqui Esse mod Esse arcano Também aumenta o meu dano Da escopeta, tá? E aí O que eu fiz? Taquei aqui força No Volt Mais pra acelerar o 2 Mais você Volt Ainda consigo Fazer sozinho lá de boa Tá? Então o que eu fiz aqui também Joguei o Adaptation E aí coloquei aqui, ó Duração Tá? Duração Aí força Aí os força também Mas você pode montar Uma mídia diferente Pra você também, tá? Pode ser Com nova Mas você tem que Fechar os portalzinhos Pode ser com lock Mas o Volt Eu achei mais fácil Porque é o seguinte, né? Aperta 2 e anda Mais nada Simplesinho assim Tá? Vamos falar um pouquinho Sobre a arma Cedo Ó lá O que é legal Dessa arma aqui, gente? Essa arma aqui Você encontra ela, tá? Você vai encontrar Indremus Fala com o pai Ela precisa de reputação Acho que é mais C8 Se eu não me engano Eu fiz uma build aqui, ó Pode perceber que tem até umas Eu tenho os mods Prime Carbonizado Tá? Mas eu fiz aqui Pra você O mais simples possível Então tá aqui Com o corrosivo O boss Ele é afetado por quê? Corrusivo Explosão Tá? Fogo Então mais o corrosivo Tá dando bastante dano nele Também Tá? Então eu coloquei aqui Os mods Zinhos Pra gente fazer Com o corrosivo Aí o que eu fiz Se você tiver Agora se você for mais playboy Piraninha, rapaz Piraninha Prime Bate muito Também tá com uma versãozinha Com os mods normalzinhos, tá? Tá aqui com o corrosivo E aí Você pode tá fazendo Com outras builds também Eu tava montando Algumas outras builds Aqui fiz com o explosão Colosivo Na explosão Eu fiz aqui também No teste, tá? Mas você pode usar Isso aqui Que mata bem rápido Eles também E nossa buildzinha, né? Da estropa Que eu falei pra vocês aqui Onde o principal O que acontece, gente? As gun blades, tá? Além de dar dano no tiro Esse mod É esse que é importante Pra tirar a armadura Do inimigo lá Do boss O dano explosivo Reduzirá a armadura Do inimigo em 6 Vai tirando A vast lock Eu achei que ele dá menos tiro E aqui O que eu faço aqui? Eu aperto 2 Do nosso Volt E vou apertando O meio do mouse, né? Tiro pesado E vai tirando o escudo Do inimigo Eu vou fazer a primeira parte Usando a estropa E a outra Que é muito mais fácil Usando a escola O Nairu Beleza? Aí Que eu tô levando aqui Pra brincar um pouquinho Chanelzinha É um cavate Um cavate A Darza Que interessante aqui, ó O A Darza, né? Garante 60% de aumento De chance crítica Durante 10 segundos Para os aliados Dentro de 25 metros Então já viu Que a coisa aumenta bastante Show? E também, gente O que é legal Vocês vão ver eu jogando lá Essa aqui, ó Itzal Deixa eu pegar aqui A biliezinha Essa Essa A swing Você encontra Num dojo também Tá? E aqui temos o que? Eu vou fazer o seguinte Vocês vão ver Eu apertar o 3 Tá? Ela puxa os inimigos Pra perto de mim Os inimigos Mana Munição Que tiver Posso usar o 2 Pra ficar invisível Tá? Basicamente vai ser isso aqui E aí são os mods Que eu tô usando Até teria um flowzinho Aqui, cara Não sei se Não sei se tem um flowzinho Aqui Eu sei que tem um mod De energia Vixi, só tem isso É Mas ela garante A porrada lá Vamos lá Então vou fazer uma gameplayzinha Então agora a segunda parte aqui Vocês vão ver aqui A gameplay Oxi, rapaz O voltizinho tá com tudo Meu voltizinho tá com Ixi, eu coloquei Eu vou ver se eu coloquei Que salve Esse aqui salve Que é supérfluo, tá gente? Coloquei aqui Vai só brincar Agora vamos lá Navegação E vamos agora Deixar o jogo solo Vamos fazer aqui no normal E vamos lá Fazer uma gameplayzinha Vou tentar narrar a cena Pra vocês aqui O vídeo vai ficar longo, gente Não tem jeito E geralmente Geralmente Vamos lá Você vai fazer Em média De 11 a 15 minutos Com forma PTzinha Vamos pôr uma média aí Tá? Entrando Insetos No portão Saindo Você vai fazer Em 15 minutos Sai do portão Abri o portão Vai lá Mata o bicho Volta Os amigos vêm pra sair Que dure 15 Não dá 15 minutos Mas dá 15 minutos Você faz 4 formas por hora Lembrando que uma forma Demora 23 horas pra ser feita Viagem rápida Vamos falar com o Konzo De novo lá Vou deixar meu jogo solo E então vou explicar pra você Aqui Tá de noite né Konzo Mas tudo bem Vamos lá fazer a missãozinha aqui Contra a recompensa E eu vou fazer Essa parte aqui Que me dá 3.200 pontos Show? Vamos lá Eu falo que demora 15 minutinhos Porque tem Fala com o Konzo E vai lá Abre o portão Tá? Infelizmente Não dá pra gente fazer Várias vezes lá fora Isso seria legal né Não tem como Você tem que fazer A primeira vez E voltar pro portão Vai a primeira vez Voltar pro portão Essa parte aqui Eles poderiam ter mexido Mexido melhorzinho Tá? Chegou aqui ó Tô aqui com o nosso Volt Tá? Ó Se eu apertar o 2 Ó que interessante Deixa ele falar Ó Pertei o 2 Ó a velocidade minha ó Certo? Aperto Acho o wing E vou lá Muito mais rápido Ó Eu cheguei rapidinho aqui tá? Ó lá Pronto Chegou aqui Tá? Aqui eu vou fazer o que? Vou procurar o recipiente A primeira jogatina do dia É bravo Se eu acordei Já tô gravando o vídeo Meu amigo Então Vou dar uma zumbada aqui Tá? Porque até aquecer a mão Ó Chega aqui Eu vou tá procurando O recipiente Tá? Ó que legal Ó Desculpa Se pegar Qualquer arma que usaram Aqui Matar isso Matar um pouquinho Dos bichos Vou procurar o recipiente Aqui ó Também pode Vou dar o VODDASH Ó Com o TENINHO Tá vendo? Pra ele ir mais rápido Poxa Ó Pega uma Iraditezinha aqui Meu Essa arma é muito boa Você viu que eu tô usando lá Não tem RIV nessa minha Já aqui Não tô dando RIV Com licença Tá fazendo muita estrago Aí Vamos lá pegar Rapidinho ali Vai VODDASHzinho Tá? Vai Você vai pegar isso aqui ó Certo? Ó lá Pegar toxina Trax Tá? Isso aqui Que a gente vai levar No misturador Beleza? Show Tá bom Aqui E já peguei uma recompensa Eu ganhei ali Uma Lente O VODDASH aqui ó Tô usando o TENO Pra ir mais rápido Tá? Tô usando a piraninha aqui ó Ó A piraninha aqui Aí Então Ó O VODDASHzinho aqui Vou pegar esse elevador Até posso ir direto aqui ó Mas tô com preguiça Vai elevador mesmo Então a gente vai levar Essa Esse recipiente Tá? Pro misturador E aí vamos falar um pouquinho Sobre como era antigamente Tá? Digamos que você tá aqui Com a PTzinha aqui tá? De vários amigos Ou amigos Ou mesmo Ou mesmo pessoal aleatório né? O que que acontecia antigamente? Ó Deixa eu entrar no misturador Não vou colocar ainda não tá? Deixa eu só matar um carinha aqui Descans E mais pra você também Cadê? Cura Tá Aqui também Oxi Vocês estão bravos comigo? Tá Deixa eu fazer o vídeo Maldito Pera aí Aqui Deixa eu tirar 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 Pra poder Poder falar com vocês Senão Não 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 Deixa eu colocar Um amigo Pra ajudar aqui Deixa eu colocar Isso aqui O cal Isso aqui é super Só pra poder gravar Tanto desgraça Ficou tocando Míssel Bomba Neném Não tá me sentindo aqui Eu não coloquei nada ainda Faz um tempinho aí Tá Caiu aí A frescura Tá em silêncio Bom Seguinte O que acontecia Gente Aqui ó Vou apertar aqui Pra abrir Antigamente Tá Como que funcionava Antigamente Antigamente Você tinha que Vem aqui Você colocava O recipiente Apertava o que Certo Você procurava O catalisador Procurava A filaxia E tinha que ficar Colocando Um Dois Três E quatro Porque quanto mais Você colocar Você ia conseguir A pontuação máxima Porque é o seguinte Se você colocava Um Uma filaxia E um catalisador O boss aparecia Uma vez Agora o que acontece Você não tem Que pôr mais No seu inventário Cada um Que entrar Aqui tem que ter Feito Isso na Sua Forja E você Só gasta Um O que que Aconteceu Antigamente Aí tinha os caras Folgados O cara vinha Aqui Certo Peteia Aleatória Aí você vinha Colocava Uma filaxia E colocava Um catalisador Aí os caras Não colocavam Não Que ia só Ficar a chupinha Não colocava Aí você Ficava Puto Porque você Queria fazer Os quatro Matar Quatro Ves o boss Para pegar A pontuação Máxima Aí você Vinha aqui E colocava Você sozinho Colocava Dois Três Era uma Chatice Isso aqui Era um pé no saco E tinha muito Cara folgado Que ele não ficava Pegando Farmando E não queria Fazer isso Entendeu Então a DF Fez o que A E Você não quer Assim que você Entrar aqui Você já é quicado Se não tiver os itens Tá Antes Até quando Abriu o portão Abriu o portão Entrou insetos Você é quicado Agora o que Vou fazer aqui Eu vou defender Aqui tá Por três minutinhos Vai demorar um pouquinho Mais essa missão O que eu tô falando Mostrando uns bichos Aqui então Demora um pouquinho mais E aqui é esse kit Defender Defender aqui Só defender aqui Isso aqui que eu fiz Eu joguei aqui Joguei aqui Uns espectros Que não gastam recursos Eles Eles ficam com só Um certo período De tempo Pra me ajudar aqui Ou O cidade dos amiguinhos Também Se quiser É só defender aqui O que eu vou pegar No mana Olha a diferença Pedal dois Olha o voltinho Vou botar rápido Tá vendo Rapaz Esse fica rapidão Isso aqui tá Agora eu vou falar um pouquinho Sobre o APT Enquanto tá demorando Esse tempinho Qual o APTzinho Que eu achei que ficou Show de bola Fez eu Mário Nos nossos amigos Aí das lives A gente jogou Com uma Wisp O que foi A gente vai Tendo um Volt O que eu indico Um Volt E uma Wisp Só Porque vai aumentar muito O fire rate Das armas Entendeu Você vai matar Muito mais rápido Ó Então PTzinha Que tiver uma Wispzinha Tem gente que vai Que vai de Loki Vai os caras Que também vai De Equinox E vai Opa Não bate não Fica doido Deixa eu matar A doutinha aqui Certo Ó Agora Ó que legalzinho Gente It's out Vem cá Com a Com a Com a Com a Com a A swing Pertei o 3 Ó Tá Ela puxa Não só os itens Mas também os inimigos Você vai usar muito a swing Lá na missãozinha Agora Tá Aí posso pegar o rosto Legal Perto o 3 Pego o escuro Jogo o 1 Escuro E perto o X Ó Posso andar assim Também Ó Tá Ó lá Tá Minha Me protege Bastante Show Ó Aí Perto o 2 Também Pra não dar mais rápido Aí ó Não Não Eu estou cego E aí Tem 1 minuto Só É E aí Aí posso ir Presente aqui Protegendo Tá vendo Ó Ó É a primeira eu joguei meus grime aqui no meio, eu estou fazendo confusão quem está atacando em mim? vamos lá, aqui ó vai cá aquela macho não e aqui não tem um acelerar gente, aqui tem que esperar passar o tempo tá? são quase 3 minutinhos esperando aqui ó vai ficar aberto aqui ó, que interessante, vem aqui certo? ó para acelerar, pega o 2 do volt pega aqui o recipiente e aperta a sua swing aqui ó, então eu estou com um atalho e vai uma dica, aperta a S aqui ó, dá um clique aqui para ele parar de falar certo? isso aqui agora eu vou procurar o oxe, morri tomei um tiro, não sei de onde aí mas tudo bem é fácil morrer como a gente não edita vídeo, vai sem medo tá? ou pega aqui de volta vai procurar o drone aqui ó, certo? esse drone, deixa eu matar esse bicho aqui não é capaz de falar bater, que graça não tem um escadão deixa eu usar também a estrofa, a estrofa né? ó, a estrofinha vou pegar o 2 aqui, a bala com a cabeça tá, parou? cadê? 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 tá, acabou e com o loki trocando, o loki trocando de posição tá, mas pra que dificultar se pode se explicar aqui a gente vai apertar o 2 e mais nada tá? ó, aperta o x ó, ó, olha como ta lento, ta vendo? o drone ta pensando ó, o drone ó aperta o 2 agora, ó, ó lá Olha o diacho como vai rápido, tá vendo? Olha lá. Isso aí, ó. Caramba, eu vou ter que usar o Loki pra jogar no bichinho lá. E trocar de posição com ele. Não, eu vou de nova. Porque eu tenho que jogar o portal na frente pra ele dar o brinco lá. E ir pra lá. Ah, atrás. Perto, dois. Ih, deixa o Volt. Nem o Volt vai, ó. Vai tão rápido aqui, ó. Nem o Volt não pega. Vai. Ah, é. Olha lá. Chegou. Olha lá, chegou. Olha lá. Nem tiro ele toma. Tá bom. Pronto. Entendeu? Beleza, gente? Bom, essa foi a primeira parte aqui. O que a gente ia fazer aqui, ó. Deixa eu matar esse bicho aqui. Deixa eu pegar o... Vamos pegar esse aqui. Peraí. Ó, que legal. Tô invisível. Tá. Vou matar esse bicho aqui. Vou falar um pouco dessa parte aqui. Não vai? Deixa eu matar esse bicho primeiro. Só pra poder explicar uma parte interessante, ó. Seguinte. O que acontece aqui, gente, ó. Nós podemos, tá? Vou pegar essa energia. Deixa eu pegar o doido aqui, ó. Como funciona essa parte? Tá vendo que aqui? Aqui dentro sai o boss. Então o que acontece? Ele vai aparecer quatro vezes. Certo? Pra poder aparecer, tá vendo que tem infestados, removidos? Sai matando os inimigos aqui, tá? Quando é 25%, ele aparece a primeira vez. Aí você mata o boss. Aí você mata mais bicho infestado. Aí vai dar 50%. 75%, 100%. Aí você vai matar ele quatro vezes. Ficou de bola? Ó o que ele deu a nossa... Nossa rete sal aqui, ó. Ele deu três, ó. Puxa os inimigos. Ó. Tá? Olha aí, ó. Olha lá. 10%, olha lá. Tá vendo? Olha aí. Tem muita, muita frescura. Perto dele de novo. Olha aí. Mas pode ir pro chão também, tá? Ó. Beleza? Deixa eu ver se eu tô com a... Qual que eu tô usando aqui? Tá. Ó. Deu 25%, vai aparecer o boss. Certo? Agora deixa eu mostrar aqui em cima uma parte. Pera aí. Subir aqui. Aqui vai dar o três. Preste atenção nessa parte. Ele tá vendo que ele tá aqui, ó. Cinzinha, tá? E tem aqui um escudo. Olha lá. Tá vendo? Tem um escudinho aqui, ó. Tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover esse escudo. Quando eu estiver descendo de lá, eu posso já remover esse escudo. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Na minha frente, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Tá, deixa eu deixar aqui. Dois. Tá? Como eu removo esse escudo? Com a minha... Com o Blade, tá? Perto dois. Perto dois. E vou, ó. Ó. Uso quatro. Ixi, pera aí. Ah! Pera aí. Deixa eu matar esse aqui. Uma mecânica que eu matar aqui. Eu vou acabar morrendo, mas eu tô. Pera lá. Vem aqui, ó. Deixa eu usar aqui a Gun Blade, tá? Pra remover. Ó. Pera aí. Perto dois. Minha arma tá... Pera aqui. Ó, removeu, tá vendo? Deixa eu apertar o P. Será que dá pra ter o P? Não, não dá. Deixa eu apertar o dois aqui de novo. Pode perceber agora. Deixa eu apertar o dois aqui. Tá vendo, ó. Ele já perdeu o escudo. Certo? Ó, perdeu o escudo. Agora eu vou fazer o quê? Vou usar a cedula. Ó lá, ó. Entendeu? Ó. Ai, pera aí. Eu tô... Vou pegar isso aqui. Vou dar um tiro aqui. Vamo lá. Vou se posicionar aqui, ó. Tá? Vamo lá. Certo, ó. Vou fazer só uma primeira parte. Se for não demorar muito, tá? Aqui vem. Puxa esses alfos. Puxa o bicho, ó. Aqui, ó. Matou aqui o um. Certo dois. Fica invisível. E esse tá com ela. Tá? Ó. Puxa esses alfos de novo. Puxa os alfos de novo. Vamo lá. Pra não ficar longo o vídeo, eu vou só fazer essa primeira partezinha, tá? Ó. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Mira na cara dele, tá vendo? Aqui, ó. Não tô muito bom de mira essa hora da manhã, né? Ó, doido. Ele morreu a primeira vez. O que vai acontecer, gente, ó? Pra gente entender que é uma parte legal. Sempre pega isso aqui, tá vendo? Vou apertar o doido aqui. E eu peguei aqui, ó. Vou apertar o P. Vou apertar aqui, ó. Esse emócito, tá? Emócito. Você tem que fazer o quê? Matar ele, tá? Ó, vou matar de novo aqui os bichos. Tá? Deixa eu matar um bicho aqui, ó. Aqui. Só pra você entender, ó. Ó lá. 40%, tá? Vai de novo aqui, ó. 42%. Ó, 48, 50, tá? De novo lá. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Pra não demorar muito, ó. De novo o boss apareceu lá. Tá? Ih, do outro lado. E aqui eu vou apertar o 2 e vou tirar a amadura dele, ó. Vem. Ó, tô usando... Ó, tirei a amadura, tá? Vamos lá de novo. Tá? Agora eu vou fazer mais rápido. Vamos lá de novo aqui. Foi. Viu que sem a amadura é o que é mais fácil? Certo? Ó, de novo. Esse aqui, esse aqui tô meio ruim. Dá na cara dele, dali embaixo. Não é não? É o 3 aqui, ó. Vou matar um. Dá um tirinho. Vou tirar um pouquinho mais pra cá, ó. Vou pegar uma energia aqui, né? Agora vamos lá. Vou pegar aqui uma energia. Tô dando um tiro carregado, ó. Ah, cedo, gente, ó. Eu tô apertando no meio do mouse. Ela tem um tiro carregado. Entendeu? Ó. Tô apertando no meio do mouse, ó. Dá um tirinho carregado e atira. Tá vendo? Vou encher aqui de energia. Já foi? Já. Beleza. Vamos lá de novo. Foi pro chão. Aperto dois. E vou usando aqui, ó. Até tirar a amadura. Ó, tá vendo? Enquanto eu tirar a amadura... Pudo o 4 aqui também um pouquinho pra dar um espinhozinho no bicho. Tira a amadura. Vamos lá. O estizal. Agora vamos lá. De novo. E aí, tem até o pontinho, ó. A partir do dia, eu sou muito ruim. Tá? Capitra e dá pra esse bicho. Aqui, ó. Olha a roupinha. Olha a roupinha. Ih, filho. Aqui, ó. No chão, tô aqui, ó. Aqui, ó. É. Pode usar piranha, tá, gente? Piranha é muito boa também. Mas eu vou pido quase cedo pra mostrar que ela... Aqueles mole que eu tô usando, tá? Dá pra deixar mais forte ainda, tá? Porra. Põe a primeira parte aqui também. Põe. Beleza. Vem aqui, ó. Ó, agora eu tô usando a seda, ó. Medo do mouse, ó. Tiro pesado, ó. Pera aí. Ó lá. Agora a última parte, ó. Espera ele aparecer. Não chega muito perto lá, você vai conseguir perder a vida, tá, gente? Agora, agora eu vou lá. Que tal dois? E vamo lá. Ó, tô tirando o escudo ou escudeira? Perdeu o escudo, né? Ritzao. Vamos lá, tirar a palinha. Oixi. Vamo lá. Ai, acertei. Tô com o mouse. Tô com o mouse, legal? Bem ruim. Pé aí. Ah, tá bom. Dá pra fazer. Vai abrir o trem aqui, ó. Viu? Viu? Vai abrir a boquinha. Eita. Rapaz, o bicho tá doce, não é? Vamos lá. Ok, eu tô aqui embaixo. Vamo lá, peruquinha. Rerroço o galo ali. Vamo lá, peruquinha. Vamo lá, peruquinha. Vamos lá, peruco, vamos lá, peruco, vamos lá, peruco. Viu? Acabou, certo? O que vocês vão perceber, gente? O que é importante, ó Vou apertar a letra P aqui, ó Ó, eu tenho... Deixa eu parar aqui, ó Aperta o P aqui, tá? Ó, eu tenho três emócios Vocês vão pegar os quatro, tá? Eles ficam aí no... Ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tá bem aqui, ó Certo? Ó, isso eu tenho que pegar Beleza? E aqui você pode usar o T-Zal, ó Mete o três Junto o bicho Mete bala Ou pode também ficar no chão, tá, gente? Vai no chão pra você tomar menos dano É, se eu tomar mais dano, dano no chão, né? Olha lá Tá aí, o bicho ficou aqui, ó No chão Aí, o que eu faço aqui? Eu faço o vinho aqui Pelo três, ó Fico recolhendo alguns itens no chão, tá? O que eu tive a PTzinha até cheia? E olha lá Junto o bicho, ó Legal, né? Ó, tem que ter o três, ó Olha lá Fechou? Vamos lá, ó Olha que legal aqui, ó Vem aqui Aperta o dois Puxa o Swash Wing, ó Olha o pau que vai Entendeu? Lógico que demorou um pouco mais do que o normal Mas em média Em média aqui É 12 minutos, tá, gente? 12 minutinhos Aqui eu devo ter feito quase uns 15 Ou até mais Vamos lá, deixa eu carregar, rapaz Agora até aqui pra carregar Ficou minha lente Com isso eu já peguei 3 mil pontos, tá? A gente vai dar na K aqui e mostrar Se viu que eu gastei todos os pontos Olha a tutuquinha aqui, rapaz Acho que esse aqui é a Chanel, ó Tá? Fez uma missãozinha Demorou mais, ó Fazendo o vídeo Enrolando um pouquinho, tá? Eu fiz aqui em 19 minutos O que é legal, gente? Isso aqui Eu lembro que jantava mil Dava pro clã Se oferece aqui pro helmet, tá? Ainda não tem assim Que eu lembro Gente, deixa aqui no comentário Aonde usa isso Que eu até esqueci O legal é que você vai armar umas lentes E umas relíquias também aqui pra você, tá? Show de bola, gente? Então esse foi o nosso vídeo Faz isso aqui, ó Várias e várias vezes Tá? Você vem aqui no cons de novo E você vai fazer o quê? Você vai fazer aqui, ó Contar a recompensa E puxa aqui a missãozinha, tá? Aqui, ó Show E vai fazendo isso aí Até Até cair seu dedo aí Falou, gente? E aí, tá Nossa, pra que, sei lá Aproveita e você tem aí 13 dias Isso aqui é muito bom Pra você estar pegando um forno Pegando um monte de coisa aí E falou Espero você na nossa live Deixa lá aqui no vídeo Ficou longo, é? Mas fazer o quê? Até mais Tchau Deixa lá aqui no vídeo, hein? Deixa lá aqui no vídeo Até mais Tchau